A palavra ao senador Jorge Viana. Muito obrigado, senhor presidente. Queria, cumprimentando os colegas, cumprimentar o doutor Rodrigo Janot. E, nessa altura da sabatina, que eu penso que é uma sabatina histórica, ou se inclui nas sabatinas históricas, e eu comparo a que nós fizemos aqui com o ministro Fachin. Eu acho que essa sua sabatina, doutor Rodrigo, com todo respeito, já pode ser avaliada. Já estamos votando. Eu queria cumprimentá-lo, pela maneira sincera, usando duas questões que, para mim, são fundamentais para se ocupar um cargo público. Primeiro, a capacidade e a competência demonstrada em todas as respostas, por vossa excelência. E a segunda, pelo lado humano expresso aqui também, em muitas ocasiões. Eu acho que é assim que nós somos, seres humanos, onde se impõem desafios para alguns poucos. E vossa excelência se inclui entre alguns poucos brasileiros que têm o privilégio de, na função que desempenha, ajudar esse país a ficar melhor. Mas eu queria aqui dizer que nós estamos em uma casa que é essencialmente política. Eu ouvi atentamente alguns colegas que eu admiro muito, pessoalmente. Respeito, como colegas e líderes. Mas eu me sinto na obrigação também, sem citar nome de ninguém, de rebater algumas das questões. Começamos o dia aqui, eu estava aqui cedo, alguns tentando reproduzir algo que talvez seja o desejo oculto de alguns, que é tentar tipificar o partido que eu participo como uma organização criminosa. Só que esses mesmos que tentam pôr o PT como uma organização criminosa não olham para o seu próprio partido. Se olhassem, não fariam ou não poriam o PT sob tal suspeição. Eu não entendo que os partidos são organizações criminosas no país. Se fossem, deveria ter o registro cassado. O Ministério Público certamente já estaria pedindo. Eu só fui filiado na minha vida, e o partido que eu sigo sempre foi o Partido dos Trabalhadores. Foi com ele que eu procurei da minha contribuição como prefeito, como governador, buscando melhorar a vida do meu Estado. Então, eu queria rebater. Outra questão também que incomoda, que é injusta, é algum dizer. Eu confio na justiça, mas confio na justiça acusando o doutor Eugênio Aragão de ser parcial. Confio na justiça acusando a justiça de ser parcial. Quer dizer, a justiça só é boa quando é contra o PT, contra o governo, contra os seus desafetos, e não pode nunca questionar nada daqueles que se acham acima da lei. Eu acho que a V. Exª fez justiça ao doutor Eugênio Aragão. V. Exª usou muito aqui o termo, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. E eu acho que o Brasil hoje se pergunta se isso está ocorrendo. E eu vi que é um compromisso seu, que traduz muito bem a postura de V. Exª na chefia do Ministério Público Federal. O Ministério Público é a instituição criada na Constituição Federal para defender a sociedade. Defender a sociedade. E eu penso que o Ministério Público tem procurado cumprir esse papel. Eu, Sr. Dr. Rodrigo Janot, eu devo a vida ao Ministério Público. Eu. Porque quando eu estava no Acre, na busca de livrar o Estado de Mazelas, foi o Ministério Público, foi a Justiça Federal, foram órgãos da Justiça Estadual, foi o próprio Ministério da Justiça, o presidente Fernando Henrique, na época, meus líderes partidários que me ajudaram para que eu pudesse fazer a travessia de um período que não era culpa minha. Eram as instituições do Acre querendo livrar o Acre do crime organizado. E se não fosse o Ministério Público, se não fosse uma ação de um juiz federal corajoso, eu não estaria aqui hoje. Então, falo com todo o sentimento de agradecimento. Mas o que nós estamos vivendo aqui no nosso país é uma situação muito boa, por um lado. Não tem, talvez, brasileiro nenhum que não esteja dizendo, poxa vida, as nossas instituições estão agindo e o nosso país está enfrentando o problema da corrupção. Então, nisso não há desacordo. Isso é uma questão fundamental. Mas nós estamos numa casa política. E aí eu me refiro a alguns posicionamentos aqui. Nessa casa política, quase todo mundo está sob suspeição aqui. Quase todo mundo, porque tem as exceções. A ampla maioria, a imprensa divulga, daqui responde a algum processo. Até dessa comissão que é a Constituição e Justiça. Isso é parte da nossa vida. A gente tenta fazer as coisas, vem uma ação. Eu ontem me livrei de uma que estou há cinco anos tentando me livrar. Eu fui julgado ontem no TSE. Eu fui julgado no caso. E, graças a Deus, ganhei por unanimidade. Já tinha ganho no Supremo Tribunal Federal. Resultado de uma eleição de 2010. Cinco anos! Quantas manchetes de jornais, V. Exª, acha que eu ganhei nesse tempo? Quantas acusações eu recebi nesse tempo nas redes sociais, na televisão, no rádio? E eu fui julgado inocente por sete votos a zero, inclusive tendo um parecer do Ministério Público favorável ao meu processo. Junto comigo, o governador Tião Viana e outros. E que mundo é esse que a gente vive, que a gente é acusado, condenado publicamente e depois é que tem cinco anos para tentar se encontrar com a Justiça? Eu estou muito feliz hoje. Graças a Deus, parece que eu não tenho nenhuma pendência. E peço, falo assim, graças a Deus, porque no Supremo Tribunal Federal. E isso, para quem está na política no Brasil hoje, é uma situação temporária. Sinto muito. Porque sempre tem algum problema, ainda mais que eu fui oito anos governador do Estado do Acre e quatro anos prefeito. O que eu queria fazer aqui um paralelo. O Supremo Tribunal Federal conduziu a operação Mensalão do PT. O Supremo não fez prisão de ninguém, não fez busca e apreensão e, depois do julgamento, botou na cadeia personalidade da República. Eu faço uma pergunta, com todo o respeito, porque eu sei que corrupção, crime organizado, é difícil de ser combatido. Sem colaboração, eu não acredito, então eu não estou falando mal da colaboração. Vossa Excelência, eu acho que tipificou muito bem dentro da lei. Como deve ser? Mas o Supremo parece ser o tribunal da jurisprudência no país. O Supremo fez exatamente isso. O ministro Joaquim Barbosa foi satanizado por uma parcela da população e aplaudido por outra. Joaquim Barbosa. Mas ele, primeiro, denunciou, recebeu a denúncia, depois botou em julgamento, deu seus pareceres, foi o pleno do Supremo que estabeleceu condenação e todos os condenados foram para a cadeia. Cumpriram penas. Alguns, como o próprio Zé de Seu, estavam cumprindo e pegou outra condenação. Então, prévia, eu nem entendi, porque eu não sou jurista, como é que alguém que já está preso é preso novamente. Mas, enfim, são os tempos modernos. Essa jurisprudência do Supremo não vale? Não é assim que deve ser um processo legal no Estado de Direito? Denuncia-se, junta-se prova, se julga e condenado preso. Nós estamos, primeiro, vendo prisão, depois delação e condenação pública, e depois é que vai ver se é culpado ou é inocente ali na frente. Com um agravante nesse país, que é um movimento parcial. Eu sou do PT, tentam tipificar como organização criminosa. Qual é a diferença do financiamento do PT para o do PSDB? Eu só quero garantir, com todo respeito, como eu garantia aos colegas. Um presidente do PSDB foi acusado na Lava Jato, e aqui respeito à memória, o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, de ter recebido 10 milhões de reais, 10 milhões para pôr fim a uma CPI nessa casa. A CPI teve fim. Não estou acusando a memória, muito menos a memória do senador Sérgio Guerra, a quem eu sempre tive respeito. Tenho respeito pelo dirigente do PSDB. O outro presidente do PSDB, ex-governador de Minas, é réu, mensalão, não mineiro, mensalão do PSDB de Minas Gerais. O original, que tem o mesmo personagem, o senhor Marco Valério, o mesmo personagem. Mas esse aí, com as autoridades que tinham, com os senadores e deputados, não foi julgado no Supremo. Foi lá para Minas Gerais e até agora não tem julgamento e já está prescrevendo para a maioria deles. Mas o do PT, que foi cinco anos depois, com o mesmo personagem, o senhor Marco Valério, financiando campanha, esse teve julgamento, condenação e prisão. O país tem que observar isso. Agora, nós estamos tendo oportunidade. É uma oportunidade única. Essa relação promíscua de financiamento empresarial com política dá no que dá. Todo esquema de corrupção no Brasil nos escândalos está vinculado ao financiamento de partido e de campanha. Sinceramente, é essa a situação que a gente vive. Eu queria, então, dizer aos colegas que não dá para a gente aceitar aqui algo, porque nós precisamos apoiar o juiz Moro. Nós precisamos apoiar a ação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Sem isso, nós não vamos ter fim da corrupção. Temos que dar um voto de confiança. Agora, de um lado, tem declaração de pessoas, de outro lado, você tem fatos, fatos concretos. Ou não era um fato lá em São Paulo, que tinha 800 milhões de reais que veio da Suíça, estava lá, está identificado, por conta dos trens do metrô de São Paulo. Fato no governo do PSDB. Fato concreto e contra fato não há argumento. Mas isso, um membro do Ministério Público Estadual está sendo denunciado, não sei se já foi absorvido, que normalmente são absorvidos, por omissão, nesse caso, dos trens de São Paulo. Então, eu queria, pedindo aqui a compreensão de todos, dizer que V. Exª foi preciso quando falou de delação. V. Exª disse que delação é um instrumento legal, legítimo, para se buscar desbaratar um crime, quadrilha, e eu acho que é isso que está se fazendo no país hoje. E eu não acho errado. O problema é que, às vezes, a fala de um delator vale para um partido e não vale para outro. Eu gostaria muito que essa operação se ampliasse, que todos os partidos que têm financiamento parecido, porque são quase iguais, eu não quero aqui também botar a questão nesses termos, tenham o mesmo financiamento. Não há diferença entre as empresas que financiam o PSDB ou a candidatura do PSDB, nem agora na eleição passada, nem na penúltima, dos que financiam o PT. Não há diferença. E o mesmo com o PMDB, o mesmo com o PP. O problema que está se tendo aqui é o tratamento que está se dando. Não. Então, isso aqui, nós não estamos interessados em apurar esse caso, nós estamos interessados em apurar o outro caso. Aí, eu peço à Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência falou aqui, o delator é um criminoso. Palavras suas. Ele tem que se entender como criminoso e depois ele vai colaborar para que a quadrilha que ele atuava possa ser desmontada. O senhor Barusco, que eu nunca vi na vida, ele apareceu na imprensa nesses dias, não como criminoso, ele era um grande delator. Acusou muita gente. Eu não estou nessa acusação. Ele estava numa praia em Angra dos Reis, fumando um charuto daqueles que deve ser muito caro, porque eu nunca fumei na vida, tomando um bom uísque perto de um iate. Eu acho que esse homem, porque se ele é um criminoso hoje, o crime compensa nesse país. Eu acho que alguns criminosos não estão sendo tratados como criminosos. Então, eu queria, com todo o respeito, pedir à Vossa Excelência, além de cumprimentá-la como fiz, já dei meu voto. Acho que Vossa Excelência vai passar aqui como o ministro Fachin, vai ter o apoio suprapartidário, porque é importante que o Senado faça o seu papel de dar o voto de confiança na sua pessoa, dando assim no Ministério Público, à Polícia Federal, ao Juiz Moro, ao Supremo. Mas eu não sei, eu queria uma opinião de Vossa Excelência sobre... E eu sei do compromisso de Vossa Excelência de tentar não ter ações espetaculosas, de ter uma ação que não desmoralize ninguém, que faça cumprir a lei. Vossa Excelência acha que estão funcionando os conselhos que nós aqui sabatinamos? O Conselho do Ministério Público e o Conselho de Justiça estão funcionando? Eles estão funcionando? Estamos tendo exemplos a ser dados para a sociedade. Era isso que eu queria ouvir nesse meu posicionamento. E eu volto a repetir, eu ouvi aqui atentamente todos os colegas de tudo que é partido. Fomos provocados, fomos denunciados, fomos acusados. A presidenta Dilma foi acusada, ninguém fez nenhum gesto contra os colegas. Isso é parte da política aqui. Eu sou do diálogo. Mas eu queria que o pau que dá em Chico desce em Francisco. Nesse momento, ele está dando só no Chico. Obrigado. Com a palavra, o procurador Janot, para responder às colocações de Vossa Excelência. É, senador, eu, como disse anteriormente, quando a gente recebe um material para trabalho, a gente recebe um material que veio de um colaborador. Então, nesse material que veio, você tem fatos e nomes. E não somos nós que criamos fatos e não somos nós que criamos nomes. A gente tem que trabalhar com o material que nos chega. Quanto à questão do processamento de dois parlamentares em fatos envolvidos similares à ação penal 470, eu diria que os dois parlamentares, eles, o processo prossegue em primeiro grau porque eles renunciaram aos respectivos mandatos. Renunciando aos respectivos mandatos, perde a prerrogativa de foro e desce, portanto, para responder em primeiro grau de justiça. Eu acredito que a criação dos conselhos foi um grande avanço para o sistema de justiça, tanto o Conselho Nacional do Ministério Público quanto o CNJ. Os conselhos têm, sim, dado uma contribuição enorme para o aprimoramento do trabalho, no caso do Ministério Público, pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Muitos se perguntam, por exemplo, sobre a atuação das corregidorias nesses conselhos. No bienio 2013-2015, foram autuados e processados, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, 847 processos disciplinares, 750 reclamações disciplinares, 19 sindicâncias, 31 inspeições, uma correção, 12 avocações e 34 acompanhamentos de decisão. Nesse bienio, foram finalizados 972 processos, ou seja, conseguimos finalizar 125 processos que estavam em estoque do período anterior. O acervo atual da corregidoria é de 249 processos, sendo grande parte dele acompanhamento de processos nos Estados. E o quadro de julgamento é o seguinte. Processos administrativos disciplinares foram 13 sanções aplicadas, reclamações em sede de reclamações disciplinares foram 20 sanções aplicadas, nas avocações, 4 sanções foram aplicadas, num total de 90 processos, 37 sanções foram aplicadas. Então, nessa parte da atuação disciplinar, os conselhos têm funcionado bem, e na parte de indução e de harmonização e uniformização de procedimentos, tem também. São várias as resoluções do Conselho Nacional que tentam harmonizar e unificar a atuação dos diversos ministérios públicos. Foi, com certeza, senador, uma grande contribuição para o sistema de justiça que o Parlamento fez ao aprovar esses conselhos. Senhor Presidente. Eu só queria, também, no último comentário do doutor Rodrigo Janot, pedir um comentário. Se ele não acha que nós teríamos que fazer uma revisão e ver que mecanismo, para esses tempos modernos, atuais, que o Brasil está vivendo, também nesses conselhos. Porque nós estamos aqui fazendo sabatinas e temos pouca informação. Essa era uma opinião. E uma outra questão que eu queria fazer é, em relação à Emenda 45, de 2004, que alterou a Constituição Federal e veda temporariamente o exercício de advocacia, é o chamado a quarentena de saída da magistratura. Eu estou com a proposta na Casa porque essa emenda, ela trouxe regras para que o exercício de advocacia aconteça depois, tanto para o Ministério Público, para membros da Justiça, após o cumprimento de suas missões como carreira de Estado e depois de aposentados. E a regra hoje funciona. O objetivo foi afastar do cotidiano do Poder Judiciário qualquer espécie de favorecimento por quem ocupou o cargo. E hoje a quarentena, ela é temporária, tem prazo de três anos, a contar do afastamento, mas ela se refere apenas ao juízo e comarca. Eu queria um comentário de V. Exª, porque o membro de qualquer tribunal superior do Ministério Público pode sair num dia de uma função nobre, importante, e no outro dia está advogando, desde que não seja na sua comarca. O Brasil é muito grande e o que nós estamos vendo é que alguém deixa de ser presidente do Supremo hoje e amanhã está cobrando um milhão de reais num parecer, é o que a gente lê na imprensa. Eu estou apresentando uma proposta mudando essa quarentena, fazendo de fato uma quarentena. E na proposta que estou apresentando, de emenda constitucional nº 114, de 2015, eu fiz um escalonamento estabelecendo três anos para quem era juiz ou promotor. de justiça, ou seja, na primeira instância, e quatro anos para desembargadores e procuradores de justiça e cinco anos para membros de tribunais superiores e, no caso, membros do Ministério Público atuando. Por que isso? Porque acho que, num país como o nosso, obviamente o senhor sai do Ministério Público. No outro dia o senhor atua aqui ou em Minas, o senhor resolve ser um advogado no Rio de Janeiro, a vantagem de vossa excelência, comparada com qualquer outro advogado ou qualquer outro colega, será enorme. E eu vejo que essa é uma quarentena que não resolve, porque ela estabelece algo e cria uma distorção, na minha opinião, meio que privatizando uma carreira de Estado, minha opinião. Então, eu queria um comentário de vossa excelência no sentido de ver se não seria prudente para que todos nós não tivéssemos e fôssemos tirando todas as dúvidas, se todos nós não tomássemos todo o cuidado para que quem faz a opção de carreira de Estado, para Ministério Público, para ser juiz, para ocupar e dirigir e nos julgar todos, tem que ter um tratamento diferenciado, seja com bom salário, boas garantias para trabalhar, um bom salário depois que deixa o trabalho, mas também que não possa ser um espaço apenas para se alcançar uma profissão nova, usando o prestígio adquirido pelo trabalho exercido na carreira de Estado. Era isso que eu queria, mais uma vez, pedir desculpa até a vossa excelência, porque eu tive que fazer também um posicionamento por conta do plenário, mas eu, com muito respeito e uso a palavra admiração, porque conheço que vossa excelência é essencialmente um ser humano que sente, que se preocupa com o nosso país, com a sociedade, mas que cumpre com absoluta firmeza e competência o seu dever. Parabéns à vossa excelência. Tomara que o mais rápido possível, como quer o presidente e o plenário, se possa se posicionar aqui, nessa comissão e no plenário, a recondução de vossa excelência para seguir dirigindo esse trabalho tão importante do Ministério Público Federal. Palavra, procurador Janot. Agradeço as palavras do ilustre senador Jorge Vianna. Quer dizer que a ideia da quarentena, eu a vejo como uma coisa muito boa. Eu acho que realmente você tem que equilibrar o jogo do mercado quando alguém pode ter ascendência sobre aqueles outros que não tiveram acesso a esses cargos públicos. O que me preocupa, que eu já ouvi também uma tendência, é que de uma quarentena eterna. Aí a interdição ao trabalho, eu acho que seria até inconstitucional. Afinal, respeitada a quarentena, a única coisa que cada um de nós sabe fazer, seja Ministério Público, seja magistratura, seja advogado, é advogar, é lidar com esse meio. Se existe uma interdição eterna, a gente perde a condição de trabalho, uma cassação civil de uma profissão que não seria recomendada. Mas eu vejo com muito bons olhos a quarentena, sim, com certeza.